Disseram que eu não ia conseguir Pensaram que seria o meu fim Se levantaram contra a minha vida Julgaram-me sem causa e sem razão Fizeram tudo pra me ver no chão Me acusando de coisas que eu não fiz Mas Deus fez um milagre acontecer Ele é especialista em reverter Quadro triste em história de vitória Estou agora em seu esconderijo Me colocou acima do inimigo Mudando o lugar da minha habitação Agora que me viu e vem me ver Vai ter que se calar e entender Que o meu Deus é Deus do impossível Quem disse que meu Deus não tem poder Vai ficar envergonhado pra aprender Que o crente que é fiel é o milagre Agora quem me viu e quem me vê Vai ter que se calar e entender Que o meu Deus é Deus do impossível Quem disse que meu Deus não tem poder Vai ficar envergonhado pra aprender Que o crente que é fiel é o milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre De onde vim E hoje como eu estou Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Eu sou De onde vim E hoje como eu estou Sou um milagre Disseram que eu não ia conseguir Pensaram que seria o meu fim Se levantaram contra a minha vida Jogaram-me sem causa e sem razão Fizeram tudo pra me ver no chão Me acusando de coisas que eu não fiz Mas eu fiz um milagre acontecer Ele é especialista em reverter Padro triste em história de vitória Estou aparecendo e sou feliz Me colocou acima do inimigo Mudando o lugar da minha habitação Agora quem me viu e quem me vê Vai ter que se calar e entender Que o meu Deus é Deus do impossível Quem disse que meu Deus não tem poder Vai ficar envergonhado pra aprender Que o crente que é fiel é o milagre Agora quem me viu e quem me vê Vai ter que se calar e entender Que o meu Deus é o meu Deus do impossível Quem disse que meu Deus não tem poder Vai ficar envergonhado pra aprender Que o crente que o crente que o crente que é fiel é o milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Eu sou de onde veio e hoje como eu estou Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Eu sou de onde vim e hoje como eu estou Sou um milagre Eu sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Ele quer te tocar De onde vim e hoje como eu estou Sou um milagre Receba de Deus Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Sou um milagre Eu sou de onde vim e hoje como eu estou De onde vim e hoje como eu estou Receba pela fé Sou um milagre E um milagre A CIDADE NO BRASIL Vestido de fogo e cheio de glória Tem fogo nos pés e nas mãos Que desceu do céu trazendo vitória Tem olhos de fogo e escudo de ouro Tem marcas de sangue nos pés e nas mãos O seu nome é Jesus, o leão de Judá Ele foi guerrear nesta congregação Porque este lugar está cheio de glória Tem anjos de fogo trazendo vitória Tem crentes marchando no meio do fogo E o homem da cruz já trouxe renovo E quem não recebeu ainda pode receber agora É só levantar as mãos e começar a dar glória Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Sinta a glória, receba a glória hoje neste lugar Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Porque o varão que está cheio de glória vai te tocar Ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi Ele vai guerrear nesta hora, o inimigo vencido vai ter que fugir Ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi Ele vai guerrear nesta hora, o inimigo vencido vai ter que fugir Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Sinta a glória, receba a glória hoje neste lugar Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Porque o varão que está cheio de glória vai te tocar Porque a glória vai descer Porque o fogo vai cair Esse lugar vai tremer Porque Jesus está aqui Porque a glória vai descer Porque o fogo vai cair Esse lugar vai tremer Porque Jesus está aqui Quem estiver cheio de glória Pode contemplar esta grande visão Milhares de anjos vestidos de fogo Que são guerreando na congregação Quem estiver cheio de glória Pode contemplar esta grande visão Milhares de anjos vestidos de fogo Que são guerreando na congregação Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Sinta a glória, receba a glória Sinta a glória, receba a glória hoje neste lugar Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Porque o varão que está cheio de glória vai te tocar Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, agora e na glória Sinta a glória, receba a glória hoje neste lugar Então ande na glória, agora e na glória Pregue na glória, louve na glória Porque o varão que está cheio de glória vai te tocar Porque o varão que está cheio de glória vai te tocar Setenta anos exilados em Babilônia Penduramos nossas arpas nos salgueiros Somos estrangeiros numa terra estranha Porque rejeitamos o teu verdadeiro Não se ouvem mais os hinos de louvor Se cantamos não, sentimos a unção Se clamamos a Deus, tudo é silêncio E os nossos pés cansados já estão Quando não se espera a nossa liberdade Deus prepara para nós o livramento Quando o Ciro vê seu nome anotado No antigo pergaminho Antes do céu nasce meu Te ajoelha e levanta as mãos pro céu E adora o santo nome do Senhor Ele forá resolvido por Deus Para libertar o povo de Israel Deus prepara a vitória Antes mesmo de alguém ter nascido Ele escreve a história e mostra os seus delígios Sua página de glória ele já escreveu Não se esquece de ninguém Esse é o meu Deus Libertou o povo, fez sair do cativeiro Restaurou Jerusalém, levou seu povo inteiro A memória nunca mais ouvir a nossa voz Deus mudou a nossa história Se lembrou de nós Quando não se espera a nossa liberdade Deus prepara para nós o livramento Quando o Ciro vê seu nome anotado No antigo pergaminho Antes do seu nascimento Se ajoelha e levanta as mãos pro céu E adora o santo nome do Senhor Ele forá escolhido por Deus Para libertar o povo de Israel Deus prepara a vitória Antes mesmo de alguém ter nascido Ele escreve a história e mostra os seus delígios Sua página de glória ele já escreveu Não se esquece de ninguém Esse é o meu Deus Libertou o povo, fez sair do cativeiro E restaurou Jerusalém, levou seu povo inteiro Babilônia nunca mais ouvir a nossa voz Deus mudou a nossa história Se lembrou de nós A cana trilhada não se quebrará O pavio que fomega não vai apagar Se passares pelo fogo não vai te queimar Pelas águas se passares não vão te afogar Deus prepara a vitória Antes mesmo de alguém ter nascido E Ele escreve a história e mostra os seus delígios Sua página de glória ele já escreveu Não se esquece de ninguém Esse é o meu Deus Libertou o povo, fez sair do cativeiro E restaurou Jerusalém, levou seu povo inteiro A milória nunca mais ouvir a nossa voz Deus mudou a nossa história Se lembrou de nós Deus mudou a nossa história Se lembrou de nós O rei adoeceu De uma enfermidade imortal E veio um profeta lhe avisar deste mal Põe a tua casa em ordem Porque vais morrer Ezequias então chora E pergunta a Deus porquê Lembra Senhor que eu era Segundo o teu querer Lembra de mim nas batalhas Que me fizestes vencer Lá que estou olhando Tentando pra parede a chorar Preciso de uma segunda chance Pra poder continuar E Deus ouviu E levantou do trono E mandou o profeta voltar Até a casa do rei Ezequias Dizendo tu não morrerás Pois eu ouvi o teu clamor Ouvi o teu choro A tua oração Vou te dar mais quinze anos De vida de restituição Hoje Deus vai te restituir A glória da segunda casa Será bem maior E a primeira que passou Deus vai cumprir A promessa que ele fez Na sua vida aqui Hoje Deus vai te restituir A glória da segunda casa Será bem maior E a primeira que passou Deus vai cumprir A promessa que ele fez Na sua vida aqui Hoje Deus vai te restituir A glória da segunda casa Será bem maior E a primeira que passou Deus vai cumprir A promessa que ele fez Na sua vida aqui Hoje Deus vai te restituir A glória da segunda casa Será bem maior E a primeira que passou Deus vai cumprir A promessa que ele fez Na sua vida aqui Hoje Deus vai te restituir A glória da segunda casa Será bem maior E a primeira que passou Deus vai cumprir A promessa que ele fez Na sua vida aqui Ele vai me restituir Ele vai me restituir Ele vai, ele vai, ele vai Mestituir Oh Jerusalém Cidade preparada Pra igreja é morada Pra poder entrar ali Tem que ser santo Ter a vida consagrada Porque a qualquer momento A trombeta vai tocar E o céu vai se abrir Jerusalém Jerusalém Cidade preparada A igreja é morada Pra poder entrar ali Tem que ser santo Ter a vida consagrada Porque a qualquer momento A trombeta vai tocar E o céu vai se abrir E os remisos vão subir Ao seu encontro Ao ouvir a voz do arcanjo Vamos ver Jerusalém Entrar nos seus portais santificados Eu vou ver meu Cristo amado E vou cantar do outro lado assim Jerusalém 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 Não se viu nada igual Seus portais sagrados Reduzentes E o mar de cristal Jerusalém Edificada Apreciada Por milhões de fiéis Lá vou ver Paulo Abraão Jacó Isaac E vou ver boiséis Vou receber de Deus Minha coroa Minha recompensa No céu E neste grande dia Vão ver Isaías De morte Em Mateus Fechou sua igreja Mas o que mais quero É ver o meu Deus Vou abraçá-lo Ver o seu rosto E prostrado Aos seus pés Vou cantar Vou abraçá-lo Ver o seu rosto E prostrado Aos seus pés Vou cantar Santo 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 é o porteiro de Deus Que venceu Que venceu Que venceu Que venceu Santo 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 é o porteiro de Deus Que venceu Santo 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 é o porteiro de Deus Que venceu Que venceu Ele é Santo 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 é o porteiro de Deus Que venceu Santo é o porteiro de Deus Santo 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 é o porteiro de Deus Santo é o porteiro de Deus Que venceu Levando a madeira pesada Seus ombros caíram Totalmente feridos Sendo escarnecido Sem forças pra continuar Foi então que chegou Cirineu E acabou de levar A pesada madeira até o lugar O monte chamado Caveira E chegando lá levantaram O símbolo da morte Matando a vida e a nossa sorte Escarnecendo o rei dos judeus E dos lados estavam os ladrões Que lugar mereciam Pois o mal tinham feito E a dor que sentiam Não pagava pelos erros seus E desde a hora sexta houve trevas A terra apagou Abalou-se o mar Tudo escureceu A terra inteira se entristeceu No céu no silêncio Mais prisões Na terra morria o filho de Deus O pão se rasgou De alto a paz A terra cremeu A terra cremeu Removeram Com o corpo do mestre E um anjo que disse Maria saiu Maria saiu Para ver o sepulcro Pensando encontrar O corpo do mestre E um anjo que disse Maria, quem procuras Não está mais aqui Ele já ressuscitou Ele venceu Ele venceu A morte Ele é vencedor Venceu as trevas E a terra brilhou No céu uma festa Os anjos recebem Com honras e glórias O Senhor Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele é vencedor Ele ressuscitou Ele ressuscitou Não está mais na cruz Não está mais na cruz Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele só soldier Ele ressuscitou Ele ressuscitou João Ele ressuscitou Com tinta indelével As páginas da minha história Ele escreveu Ninguém pode apagar aquilo Que já foi escrito pelo próprio Deus Se ele prometeu vitória O meu inimigo não vai me vencer E nessa minha trajetória Minha biografia é jamais ceder A minha descrição de vida Já foi assinada com o sangue da cruz Pra resumir a minha história A minha vitória está em Jesus Se há momentos de tristeza O que me alegra é saber que então Deus escreveu a minha história Pra ser campeão Deus escreveu E terminou e ninguém pode apagar A minha história tem continuidade E não vai parar Muitos pensaram que a minha história Ia ter um fim Mas esqueceram que o escritor Jesus Cuida de mim A cada página da minha vida Ele tem nas mãos E exaltou E exaltou Passou a página da minha humilhação E a minha glória Agora é de frente Vencedor Fui humilhado Mas o Senhor, meu Deus Me exaltou Sou mais que vencedor A minha descrição de vida Já foi assinada com o sangue da cruz Pra resumir a minha história A minha vitória está em Jesus Se há momentos de tristeza O que me alegra é saber que então Deus escreveu a minha história Pra ser campeão Deus escreveu E terminou e ninguém pode apagar A minha história tem continuidade E não vai parar Muitos pensaram Muitos pensaram que a minha história Ia ter um fim Mas esqueceram que o escritor Jesus Cuida de mim A cada página da minha vida Ele tem nas mãos Me exaltou Me exaltou Passou a página da minha humilhação E a minha história E a minha história Agora é de um trem Vencedor Fui humilhada Mas o Senhor, meu Deus Me exaltou Sou mais que vencedor Vencedor Sou mais Muito mais Muito mais Que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Eu não posso mais pensar em não continuar a caminhar Pois fui chamado como um soldado e como soldado eu não posso desistir Mesmo cansado, com os pés feridos, sem forças, quase a desfalecer Eu não posso mais pensar em retroceder Pois Deus não tem prazer nos que se acovadam e voltam atrás E é por isso que eu não vou desistir, jamais Eu fui chamado como soldado E como soldado eu irei guerrear Eu não vou parar, no campo de batalha eu vou avançar Covardes nessa guerra não podem entrar Se Deus é por mim quem me impedirá de vencer Eu não vou parar, no campo de batalha eu vou avançar Covardes nessa guerra não podem entrar Se Deus é por mim quem me impedirá de vencer Eu vou me revestir de toda armadura de Deus E na frente da batalha eu vou guerrear Pois minha luta não é contra a carne nem o sangue Mas contra os principados e forças do ar Seguem o inferno por inteiro a se preparar E a batalha final está para chegar E covardes nessa guerra não é contra a carne nem o sangue Se Deus é por mim quem me impedirá de vencer Se Deus é por mim quem me impedirá de vencer Se Deus é por mim quem me impedirá de vencer Crer no milagre é crer no invisível Crer no milagre é crer no invisível Nenhuma barreira pra Deus é impossível Eu não vou desanimar Jericó vai cair Deus me prometeu vitória Barreiras não vão resistir Foi assim com Josué depois de atravessar o Jordão Com ele o povo de Israel em meio a uma indecisão Como vencer uma cidade intransponível Aos olhos humanos era impossível Deus deu ordem para o povo rodear A cidade sete vezes e marchar Que a vitória é breve e acontecer E é assim Deus faz do jeito que Ele quer Ele usa as coisas que são impossíveis Pra aumentar a nossa fé Muralhas não vão resistir Todo mal vai sair Quando o povo de Deus tocar A trompeta do louvor e começar Claro gritos de glória e louvar A oração dos justos é dinamite Pra esconder qualquer muralha O povo vai marchar sete vezes rodear E os anjos do Senhor vão ter que trabalhar Quando o grito do povo o céu invadir Muralhas o inimigo não vão resistir Que a vitória irmão glorifica E o céu vai se abrir E o povo gritou Caiu a barreira E Deus trabalhou da sua maneira Os muros caíram Se Ele corpereceu E a vitória total é do povo de Deus O povo gritou Caiu a barreira E Deus trabalhou da sua maneira E Deus trabalhou da sua maneira Os muros caíram Se Ele corpereceu E a vitória total é do povo de Deus Muralhas não vão resistir Todo mal vai sair Quando o povo de Deus tocar A conversa do louvor e começar Dar o grito de glória e louvar A oração dos justos é dinamite Pra esconder qualquer muralha E o povo vai marchar sete vezes rodear E os anjos do Senhor vão ter que trabalhar Quando o grito do povo o céu invadir Muralhas o inimigo não vão resistir E a vitória, irmão, glorificar E o céu vai se abrir Se abrir E o povo gritou Caiu a barreira E Deus trabalhou da sua maneira Os muros caíram Se Ele corpereceu E a vitória total foi do povo de Deus O povo gritou Caiu a barreira E Deus trabalhou da sua maneira Os muros caíram Se Ele corpereceu E a vitória total foi do povo de Deus É sua irmão Receba pela fé A vitória total Irmão, aí Vitória total Peleza total O stayed Perleza total Pela fé Leru, 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 leru Vida vazia Noite sem sono Coração sangrando Dói demais A ferida que sangra no peito Que não tem mais jeito de cicatrizar Sonhos que nunca se realizam Ideais que você nunca pôde alcançar Pensa em ser o pior neste mundo E acha que tudo pra você não dá Mas hoje você irá vencer Você irá vencer Em nome de Jesus Cristo tem todo o poder E vai fazer você vencer Não há o que temer Confia no Senhor Você deve estar se perguntando De quem eu estou falando Não se preocupem Eu vou te dizer quem é Seu nome é Iapé O Deus que parou o sol e a lua E que abriu o mar vermelho E fez tornar uma rua Para Israel a seco atravessar E do outro lado iriam cantar Ele sempre permanece fiel Criador de toda a terra Criador de toda a terra E céu O mesmo Deus que livrou a Daniel Da clava dos leões E hoje é quem vai te livrar Vai te cober Passar pelo fogo Te tornar um vaso novo Vai derramar ao chão Vai derramar o poder E do chão ele vai te levantar Você irá vencer Você irá vencer Você irá vencer Em nome de Jesus Cristo tem todo o poder E vai fazer você vencer Não há o que temer Confie no Senhor Confie no Senhor Cristo tem todo o poder E vai fazer você vencer Não há o que temer Confie no Senhor Confie no Senhor Você irá vencer Você irá vencer Em nome de Jesus Você irá vencer Você irá vencer Em nome de Jesus Você irá vencer Acredite, tenha fé Você irá vencer Em nome de Jesus O Senhor, meu Deus A escravidão do mundo já me libertou Tirou de sobre mim o julgo opressor Mesmo caminhando no deserto O Senhor, meu Deus Em todos os momentos foi Quem me guardou E eu cheguei aqui Porque Ele me ajudou E me guiou pelo caminho certo E assim Do jeito que Ele fez com Israel Lhe sustentando com o maná do céu Até chegar à terra prometida Meu Deus Meu Deus Que eu mesmo ontem, hoje e amanhã Me trouxe aqui tal como Israel bacana Pra abençoar de vez A minha vida Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Em todos os momentos foi quem me guardou E eu cheguei aqui porque ele me ajudou E me guiou pelo caminho certo E assim, do jeito que ele fez com Israel Me sustentando com o maná do céu Até chegar à terra prometida Meu Deus, que eu mesmo ontem, hoje, amanhã Me trouxe aqui tal como Israel, Adanã Pra abençoar de vez a minha vida Meu Deus, que eu mesmo ontem, hoje, amanhã Me trouxe aqui tal como Israel, Adanã Pra abençoar de vez a minha vida Pra abençoar de vez a minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Estar vivendo em meio ao mundo conturbado Onde há guerras por todos os lados Fome, morte e desilusões Estar vivendo em meio a balas perdidas Onde elas ceipam as vidas Que vão em busca do pão Estar passando pelos ventos, lutas, tempestades E porque eu não pereço É a minha fé Fé que me faz transportar os montes Um elavô, vencendo os gigantes Fé que me faz ver milagre acontecer Pela fé Moisés, abri um grande mar Fez o povo a peste e enxutos passarem Pela fé Eliseu fez machado flutuar É a minha fé Fé que me faz transportar os montes Um elavô, vencendo os gigantes Fé que me faz ver milagre acontecer Pela fé Moisés, abri um grande mar Fez o povo a peste e enxutos passarem Pela fé Eliseu fez machado flutuar É a minha fé 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 Fé É a minha fé É a minha fé É a minha fé Transportar os montes, com ela vou vencendo os gigantes Pra que me faz ver milagre acontecer Pela fé Moisés abriu um grande mar Fez o povo a pés enxutos passarem Pela fé eles eu fez machado flutuar É a minha fé, é a minha fé 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 Oh, minha fé e Deus É a minha fé, é a minha fé É minha fé Minha fé Minha fé Minha fé Minha fé É minha fé É minha fé É minha fé É a minha fé É a minha fé Minha fé